Olá a todos os amigos e amigas que acompanham o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos, cada um de vocês aqui em mais um vídeo extremamente importante aqui no canal dos aposentados, no canal dos pensionistas, você que está ligado agora nas informações, acaba de sair uma informação extremamente importante para beneficiários do INSS. Hoje, finalmente, nós vamos falar aqui sobre a margem social de R$ 20 mil, pessoal, acaba de sair informações no projeto de lei 4732, direto de Brasília, o projeto de autoria do deputado federal Pompeu de Matos, que vai beneficiar com essa modalidade de empréstimo, nova modalidade de empréstimo, os aposentados e os pensionistas do INSS. Nós vamos aqui acompanhar, para você não perder nenhuma informação, nós vamos acompanhar tudo o que saiu agora, direto de Brasília, de dentro do Congresso Nacional, quais foram as informações que a nossa equipe conseguiu para passar aqui para vocês. Margem social de R$ 20 mil, com taxas de juros de 2,5% ao ano, pessoal. Informações extremamente importantes, eu vou passar todas as notícias que saíram sobre esse novo projeto agora para vocês. Pagamento em 2022, essa informação é muito importante, você aí aposentado, você pensionista, é um benefício exclusivo dos aposentados e dos pensionistas, então acompanhe com uma atenção enorme, fica até o final do nosso vídeo para entender como é que vai funcionar agora. Nós vamos acompanhar quem é que vai ter direito à margem social, se já foi aprovada, se já foi assinada, que surpresa é essa para aposentados? E claro, né gente, quando a gente traz aqui informações boas, nós temos que trazer elas completas para vocês, então nós vamos trazer também a data de liberação da nova margem social de R$ 20 mil para aposentados e pensionistas. É realmente uma live super interessante, super importante, você não pode perder, aproveita aí para já compartilhar, já manda aí nos seus grupos de amigos, de aposentados, de pensionistas, porque todos precisam saber agora dessas informações da nova margem social. Como é que vai funcionar o empréstimo da margem social de R$ 20 mil? Quando que vai ser liberada para aposentados agora em 2022? Tudo isso você vai acompanhar agora comigo, por isso quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui em mais um boletim informativo, hoje mais do que especial, hoje muito importante mesmo, com informações do novo projeto aí, que vem desde 2021, tramitando dentro do Congresso Nacional, muitas pessoas esperam pelo pagamento da margem social, então nós já temos o pessoal que está ligado aqui no nosso boletim informativo, a Vera Lúcia, lá de BH, Minas Gerais, muito obrigado pela presença, ela comentou aqui que quer saber que informação é essa da margem social, né? Nós temos aqui o Arsenio Friedrich, lá de Foz do Iguaçu, no Paraná, um grande abraço para Foz do Iguaçu, Lucimar da Silva, Salete Isolina, Carlos Augusto, também presente aqui na nossa live, Regina Nascimento, Ailton Perdigão, Sônia Maria, muita gente está ligada aqui querendo saber que informação é essa da margem social, e é o que nós vamos acompanhar a partir de agora, porque a nossa live começa agora. Saiba como vai funcionar o empréstimo da margem social exclusivo para aposentados e pensionistas beneficiários do INSS. A margem social de R$ 20 mil tem previsão, então, no projeto 4732, como eu falei para vocês, de autoria do deputado federal Pompeu de Matos, o mesmo que é autor do 14º salário, e que visa beneficiar, então, com essa modalidade nova de empréstimo, né? Um empréstimo revolucionário, os aposentados e os pensionistas do INSS, e é o que nós vamos acompanhar agora para você não perder nenhuma informação. Na tela. Como vai funcionar o empréstimo da margem social de R$ 20 mil? O empréstimo margem social R$ 20 mil vai funcionar como uma nova linha de crédito para um grupo exclusivo, além dos aposentados e pensionistas do INSS. Nesse sentido, o valor disponível para contratar pode chegar a R$ 20 mil com taxa de juros anual, sem comprometer a margem consignava. Então, a margem social consiste em uma modalidade de crédito que promete, como eu falei, revolucionar o mercado financeiro atual. Por quê? Porque as contratações vão estar acessíveis para todo mundo, inclusive para os negativados e para quem não possui mais margem consignável disponível. Além disso, vai ter as melhores vantagens e condições de pagamento com taxa de juros baixíssima. Mas ok, taxa de juros baixíssima, mas qual que é essa taxa? Pessoal, se for aprovada, agora vai proporcionar uma taxa de juros anual que pode chegar a 2,5%. É uma taxa aí simbólica, né? Então impede até mesmo que você se endivide que os valores contratando possam ficar destinados para cobrir suas despesas básicas, tá certo? Então você vai realmente pagar uma miséria de taxa sobre 20 mil reais de empréstimo, tá bom? Olha que importante, põe na tela. Vale destacar que a medida provisória 1106, a atual lei 14.431, que integra o programa de renda e oportunidade do governo federal, ocorreu a liberação da margem extra de 5% para a contratação de empréstimos consignados. No entanto, visando apenas os aposentados, pensionistas e beneficiários BPC, os quais totalizam uma margem consignável de 45%. Mas muitos aposentados e pensionistas atualmente não possuem mais margem disponível. Então não podem fazer novas contratações de empréstimo consignado, os deixando então vulneráveis, né? E é claro que a margem social, ela foi evidente a importância da aprovação da margem social justamente para esse público aí que não tem mais margem consignável e aí consegue contratar um empréstimo de qualidade mesmo, tá certo? Põe na tela, editor, quem é que tem direito à margem social? Quem tem direito à margem social são os aposentados e pensionistas, bem como militares ativos ou inativos e os servidores públicos ativos ou inativos também, sendo um recurso financeiro extra para poderem manter sua qualidade de vida e de seus familiares evitando o endividamento. É realmente um projeto muito importante, né, pessoal? Eu tenho certeza que você que saiu do outro lado da telinha tem interesse na margem social porque além de ajudar os aposentados, acaba ajudando até mesmo seus familiares, o pessoal aí que integra a casa, né, porque é um valor alto, é 20 mil reais com taxa de juros de 2,5% ao ano. É realmente muito simbólico, né? Mas afinal, vou passar aqui a informação para vocês, a informação principal que nós recebemos, se foi aprovada a margem social e quando é que vai ser liberada a margem social, tá? Começando então, ela foi aprovada. A margem social de 20 mil reais, ela foi aprovada, ela foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família, mas atualmente ela segue em tramitação dentro do Congresso Nacional, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Entretanto, possui um longo caminho ainda para percorrer até chegar à sanção presidencial. Ou seja, como nós não temos a aprovação definitiva do projeto da margem social, nós também não temos uma data estipulada, mas ela vai ser liberada se houver a sua aprovação em todas as comissões, depois passar pelo Senado Federal e, posteriormente, receber a sanção do Presidente da República. Então, isso ainda pode demorar alguns meses, né? Um pouquinho. E os aposentados e pensionistas continuam tendo problemas financeiros. É por isso que a gente luta aqui todos os dias, é por isso que a gente traz informações aqui todos os dias para vocês aposentados, porque tem muita gente que está passando por problemas financeiros, que tem gente que não tem dinheiro para comprar remédio na farmácia, não tem dinheiro para comprar comida no mercado. Então, é realmente complicado, tem muita gente aí passando por necessidade financeira e a gente precisa travar uma luta em prol desses benefícios aí que vão ajudar muita gente aqui no nosso Brasil, incluindo os aposentados, os pensionistas, que são o nosso público-alvo aqui no nosso canal, que é o canal dos aposentados. Então, para você não perder nenhuma informação, nós vamos continuar trazendo notícias sobre a margem social, sobre a possível aprovação, né? A tramitação dela dentro do Congresso Nacional, movimentações, assim que acontecer movimentações, nós trazemos também aqui para vocês. Então, é muito importante você estar inscrito com o sininho ativado para receber todos os dias as principais e as últimas notícias sobre o INSS, tá bom, meus amigos? Um grande abraço para todos vocês, comenta aqui embaixo sua opinião, o que você acha da margem social, se você gostou da nossa live também, comenta aqui, muito obrigado, um forte abraço no coração de todos vocês, valeu!